Atenção aos eleitores que estão em dívida com a justiça eleitoral. Eles podem quitar o débito por meio do PIX ou usar o cartão de crédito. O pagamento é feito diretamente no site. A maior cidade do leste mineiro, o governador Valadares, tem mais de 215 mil eleitores, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nas eleições gerais do ano passado, cerca de 50 mil pessoas não foram às urnas. Muitas delas não regularizaram a situação. Para facilitar, a justiça eleitoral disponibiliza formas de pagamento para quem está em débito com o órgão. Os serviços da justiça eleitoral estão totalmente informatizados. Nas eleições passadas, cerca de 50 mil eleitores não compareceram para votar. Alguns foram justificando a ausência ao voto durante o período, que terminou em 9 de janeiro. A partir de 9 de janeiro, pode ser regularizada a situação pela internet, através da emissão de uma guia de multa. A novidade evita que o eleitor precise ir presencialmente a uma agência bancária para realizar o pagamento. Mas quem preferir quitar o débito fisicamente, pode ir aos cartórios eleitorais. Eles conseguem resolver tudo na sua própria casa, sendo que aquele eleitor que deixou de votar por 3 turnos, ele pode ter o título cancelado. Estando o título cancelado, ele consegue emitir a multa, efetuar o pagamento, ele deve aguardar o processamento da justiça eleitoral. E em seguida, no próprio site, no título net, ele tem que fazer uma revisão de dados, para que seu título passe do status de cancelado para regular. Só assim ele vai conseguir emitir a certidão de quitação eleitoral e estar em dia. As multas eleitorais podem ser acessadas pelo serviço Consulta de Débitos Eleitorais, pelos sites dos tribunais regionais eleitorais e pela página Autoatendimento do Eleitor, título net. Basta a pessoa preencher os campos solicitados com os mesmos dados registrados no cadastro eleitoral. Para efetuar o pagamento via PIX, o devedor pode optar por uma chave de pagamento via QR Code, com validade de 24 horas, ou um código numérico, que deve ser copiado no aplicativo do banco em que tiver a conta. Mas também, há a opção de efetuar o pagamento via cartão de crédito. O eleitor, no Autoatendimento, nos sites da Justiça Eleitoral, do TSE ou do TRE, ele emite a guia, efetua o pagamento e aguarda o processamento pela Justiça Eleitoral, que ocorre mais ou menos em 24 horas. Se ele tiver urgência na certidão de quitação, ele pode estar entrando em contato com a Justiça Eleitoral para que seja dado baixa na guia imediatamente. Isso pode ser feito por e-mail ou comparecendo a um cartório eleitoral.